Música Foco da sua revista eletrônica e agora vamos conversar com o multi-instrumentalista e produtor musical amazonense Rosivaldo Cordeiro que ontem lançou o álbum digital independente para 32 países. Rosivaldo, boa tarde, seja bem-vindo ao Amazônia agora e fala pra gente desse lançamento. É um prazer a gente estar aqui na Amazônia agora informando, a gente vem com muita alegria trazer pela primeira vez um álbum distribuído simultaneamente em 32 países. Na verdade isso é um novo feito agora da parceria com a Sand Music, que é um selo independente de São Paulo, de Campinas, assinado pelo nosso produtor Marco Bosco, em parceria com a CD Baby de Nova York. E como é que as pessoas podem fazer para estar adquirindo essas músicas? Hoje o disco se encontra no site da cdbaby.com, que ela agrega em 32 países e no Brasil mais famoso, que é o iTunes, você entra no iTunes direto, você faz a busca lá, Rosivaldo Cordeiro e você vai ter o disco, o álbum guitareiro à disposição com 12 faixas e o mais interessante é que você também pode comprar tanto o álbum inteiro, fazer o download do álbum inteiro, como você pode comprar a faixa avulsa. Entendi. E de onde foi que surgiu essa ideia de estar disponibilizando essas músicas? E fala um pouquinho das músicas que vão estar disponíveis. Isso, na verdade o álbum guitareiro é o álbum que eu venho fazendo, segundo o álbum, solo. Eu já tenho um trabalho de 25 anos como produtor musical na cidade de Manaus e fazendo produção musical de diversos artistas. E já tinha vontade de vir fazendo esse novo álbum e a gente traz essa releitura das guitarradas, é um trabalho de resgate desse gênero, que foi muito forte, muito difundido na década de 80 e 90. E para trazer esse álbum à tona, a gente fez um trabalho de pesquisa muito grande e conseguimos trazer para esse álbum dois grandes mestres da guitarrada dessa época que a gente revisita, que é o mestre André Amazonas e o mestre Magalhães da Guitarra, que fazem parte desse álbum. E que ganhou uma produção musical nada mais que Manoel Cordeiro, que foi o grande ícone da década de 80 e 90 na produção musical desse gênero, da lambada e de vários artistas amazônicos, inclusive o Carrapijo, que eu fiz parte. Entendi. E tem algum, além desse, porque esse foi o lançamento, tem algum outro plano lá para o futuro? Sim, agora a gente está nessa campanha de lançamento do álbum, ontem foi o lançamento simultâneo. E a gente agora está, iniciamos a temporada na sexta-feira em Manaus, fizemos a apresentação no Artefato, no sábado participamos do Bloco Carapanã da Madrugada, no conjunto Tocantins, e estamos agregando agora esse calendário da cidade e fazendo o preparativo para a Copa do Mundo. Ok, Rosvaldo, muito obrigada pela sua presença na Amazônia Agora e parabéns. Eu que agradeço e estamos à disposição. Ok, e assim nós encerramos hoje o programa Amazônia Agora, todos um excelente dia. Amanhã nós estamos de volta a partir do meio-dia e eu conto com a sua participação também. Um grande beijo para você e até amanhã. Amazônia Agora, todos um excelente dia.